Oiê! Hoje eu vou fazer um tour por esse apartamento que tem só 23 metros quadrados e a palavra-chave dele é soluções multifuncionais. Isso muda completamente a sua vida na hora de escolher o desenho da marcenaria planejada ou, se não, comprar os móveis. É ter sempre em mente que as soluções que você escolher precisam ter mais que uma função. Isso duplica, multiplica a metragem quadrada de qualquer apartamento pequeno. Vamos lá! Estou chegando aqui no stand do Horizonte Limitado da CETI. Olha que linda essa entrada! Essas fontes aqui, que fazem parte do paisagismo, fazem parte também do projeto do prédio, da torre do edifício. Que é essa aqui, essa perspectiva que aparece logo aqui na hora que você entra no stand. Ali atrás estão as mesas de atendimento, a gente tem uma área de recepção, café... E o acesso aos apartamentos decorados é feito por essa marquise, que também é projeto nosso. Olha como ficou lindo isso daqui! Tem esses pilares que apoiam essa estrutura metálica com forro de madeira. Isso vai fazer parte também das áreas comuns do prédio. O apartamento decorado que eu vou mostrar em outro vídeo, de 173 metros quadrados, a entrada é ali. E hoje eu vou mostrar esse de 23, que a entrada é aqui. Vou começar falando um pouco dos revestimentos que a gente escolheu para o apartamento, tá? A gente integrou no apartamento essa parte aqui, que é a varanda. Tá vendo, ó? Dá para ver aqui a estrutura tanto do pilar, o revestimento da fachada, a viga, né? Onde a gente tem a esquadria. E aqui a gente já tem o guarda-corpo. Como é um apartamento decorado, então a gente está no térreo, né? Mas ele não vai estar nesse lugar. Obviamente ele vai estar num lugar mais alto. Mas dá para ter uma boa percepção de como o espaço da varanda pode estar integrado com o restante do apartamento. Olha como esse vão aqui é grande, tá vendo? E sem esquadrias e com o mesmo piso, muda muito essa percepção de integração de espaço. A gente usou uma cerâmica que é 20 por 20, tá vendo? Um padrão cinza. Eu gosto desses revestimentos que tem um pouco mais de rejunte também, sabe? Dá uma carinha mais de casa, fica mais aconchegante. E a gente usou uma cor neutra. Porque a marcenaria, que está tanto nas paredes quanto no mobiliário, é bem colorida. Sabe aquele conceito de color blocking? Que é você criar volumes de cores bem contrastantes? A gente usou esse conceito nesse projeto. E são três cores bem diferentes e bem tensas. Aqui a gente tem o guarda-roupa, nesse azul, a parte de baixo ali da cozinha no laranja. E todo esse volume ali, a porta de entrada e esse bloco do banheiro, está revestido, na verdade, com um laminado de alta densidade, né? A fórmica, nesse tom de vinho. A única parte do projeto que tem uma parede pintada de branco é essa faixa que está em cima do frontão, que começa ali na geladeira e termina no armário. Então a gente tem revestimentos que são importantes aqui. O piso, que é cinza. A parede também com essa textura de cimento queimado. As cores que aparecem na marcenaria. E vários pontos de madeira. A madeira funciona como cinza. Ela consegue equilibrar essas cores intensas. A gente tem esse revestimento aqui, nessa área de trabalho e também atrás do painel da televisão. A nossa cama e a marcenaria também são com o mesmo melamínico. Aliás, isso é uma dica super legal. Quando você quiser usar um padrão de melamínico no projeto, principalmente em áreas pequenas, tenta usar o mesmo em soluções diferentes, em áreas diferentes. Aliás, essa é uma informação muito importante para você saber na hora de fazer o seu projeto. Todo mobiliário que vem pronto do mercado, poltronas, cadeiras, mesas, podem ser feitos de madeira maciça ou se não, laminados com lâminas de madeira natural, revestidos com lâminas de madeira natural. Só aí você já tem uma chance de ter madeiras que não são iguais, não vão ser as mesmas madeiras. Ou seja, uma diferença de tonalidade. E a marcenaria planejada, podemos ter três tipos de madeiras diferentes num projeto. Os melamínicos, as lâminas de madeira natural e as madeiras maciças. Muitos clientes chegam no escritório dizendo Ah, eu não quero diferença de madeira, eu quero todas as madeiras iguais. É impossível, tá? Mas é possível você pegar as amostras e tentar fazer com que todas essas madeiras tenham uma cor muito próxima. Isso é muito importante na hora de você, na loja, escolher os acabamentos daquilo que você está comprando. Quanto mais as madeiras forem iguais, mais unidade você vai ter na linguagem do apartamento. E quanto mais as madeiras forem diferentes, mais dinâmica visual você vai ter, mais profundidade, mais contraste. Quando eu estou fazendo um apartamento monocromático, um apartamento onde eu só tenho tons de bege, tons de madeira, sabe o que eu gosto de fazer? Usar vários tons de madeira. Porque isso vai deixar mais interessante o visual. Agora, nesse caso aqui, onde eu tenho várias cores intensas no projeto, eu fiz o contrário. Eu tentei fazer com que todas as madeiras, sejam lâminas artificiais, naturais ou maciças, tivessem a mesma cor. Porque a dinâmica do olhar, essa diversidade de texturas, já acontecem por conta da cor. Deu para entender? Nessa área aqui, onde a gente tem essa cama, que também funciona como sofá, a gente tem três soluções multifuncionais. Vamos começar falando primeiro de uma luminária articulada. Olha que lindo esse desenho. A ideia da luminária articulada é que você, primeiro, pode jogar a luz em lugares diferentes. Essa aqui, por exemplo, joga a luz para baixo ou, se não, para cima. E o braço articulado permite, por exemplo, que eu jogue a luz até aqui para essa poltrona de leitura que fica aqui na varanda. Então, eu consigo uma luz mais aconchegante, consigo uma luz de trabalho, consigo uma luz para assistir televisão. Uma outra ideia multifuncional é uma marcenaria planejada, que aqui no nosso caso funciona como um baú. Está vendo que eu tenho uma tampa ali, ó, debaixo da vitrola? Mas também funciona como uma mesa de cabeceira, sem cara de mesa de cabeceira. Porque a gente queria muito que essa cama tivesse uma cara de sofá no dia a dia. Ela está bem aqui, ó, na frente dessa televisão. Deixa eu contar uma dica para vocês, para a cama não ficar com cara de cama. Olha o que você pode fazer. Está vendo isso daqui, ó? Está vendo que esse tecido aqui de cima é diferente do tecido de baixo? Sabe o que é isso daqui? Um tapete. É, gente, eu comprei um tapete, mandei no tapeceiro e o tapeceiro fez uma capa para esse colchão. Está vendo? Com esse tecido mais grosso, que dá uma cara... Na verdade, isso aqui é como se fosse um lençol de elástico, que dá essa cara mais de sofá. Uma outra coisa também é essa almofada, ó. Esse almofadão que eu tenho ali no fundo e todas essas almofadas decorativas. A gente tem que trazer essa percepção de encosto do sofá, que na verdade ele é um sofá super profundo, né? Porque essa cama, ela tem 1,36. A gente tem que trazer essa percepção de que o encosto não está lá no final e está aqui na frente. Olha a diferença se essa cama, sofá, não tivesse as almofadas. Está vendo como eu, tirando todas as almofadas, ele fica completamente com uma cara de cama e fica com uma cara de um sofá muito pouco confortável, né? Então, as almofadas decorativas, elas são super importantes. E é legal você já usar os travesseiros como o apoio dessas almofadas. Eles podem ficar no dia a dia, ó, durante o dia, jogados aqui no fundo. Então, primeiro eu tenho aquele encosto fixo, os dois travesseiros. Aí eu tenho essas almofadas aqui, ó, elas têm 50 por 50. Usei várias texturas de tecidos que são parecidos, mas que dão uma textura legal. E aí depois, por último, eu tenho as almofadas menores, que têm 45 por 45. E eu termino aqui na frente usando essa menorzinha, que tem 30 por 50. Então, é importante que as almofadas também tenham dimensões diferentes pra gente criar essa escala do mais alto pro mais baixo e a cama ficar com uma cara mais de sofá. Quando eu faço um apartamento pequeno como esse, eu sempre tenho uma preocupação na cabeça. Qual vai ser a medida da bancada da cozinha? Acho que é porque eu sou cozinheiro, gosto de cozinhar. Eu fico imaginando como o cara vai conseguir preparar alimento, lavar a louça, picar numa bancada muito pequena. Olha o truque que a gente usou aqui. A bancada de pedra, ela é bem enxuta. Eu tenho uma área úmida ali, perto da pia, do lado da geladeira. Depois eu tenho esse cooktop de duas bocas e mais uma área de preparo de pedra. A bancada da cozinha poderia parar aqui. Mas pra aumentar essa área de trabalho, a gente fez uma marcenaria planejada também com 90 centímetros de altura. A mesma altura da bancada. Então ele pode, na verdade, preparar os alimentos, inclusive aqui, a parte mais seca, ou se não mesmo fazer as refeições. Mas uma bancada de cozinha tem 90 centímetros de altura, mais ou menos, em média. E uma bancada de trabalho tem 75. Então pra ele trabalhar ou fazer refeições aqui, ele até pode usar a cadeira se não for ficar muito tempo. Mas no dia a dia, se essa bancada precisar ser usada com uma área de trabalho durante muitas horas, ele vai precisar de um assento mais alto. E aí ele precisaria ter ou uma banqueta de 60 a 65 de altura de assento, ou uma cadeira de escritório que tivesse uma boa regulagem da altura do assento também. Nessa casa você prefere deixar os utensílios de cozinha assim, tudo à mostra, ou prefere guardar tudo dentro de armário, porque você não gosta de ficar limpando? Não tem muita regra pra isso, né? Eu sempre penso o seguinte, deixar à mostra aquilo que você usa no dia a dia. Porque isso significa que você está sempre usando e sempre lavando. Num apartamento pequeno, é aquela velha história, ter só aquilo que é essencial. E esse daqui, como é um apartamento decorado, a gente não lota ele de armários fechados, porque eu quero mostrar a amplitude do apartamento, mas ao mesmo tempo eu preciso mostrar o potencial de armários. Essa área que vai aqui, ó, de cima da geladeira, entre a geladeira e o teto, passando por em cima dessas prateleiras e terminando lá no armário azul, é uma área super importante e que tem muito potencial pra ter tanto nichos quanto portas fechadas. Mas aqui a gente optou por deixar mais aberto. É importante você visitar apartamentos decorados também com essa cabeça. Bom, eu gostei desse apartamento, mas onde eu poderia colocar armários? Pensa nisso na hora de você comprar o seu apartamento ou na hora de visitar um apartamento decorado. E o que fica à mostra acaba virando objeto de decoração. Então na hora de você comprar os seus utensílios, ó, vidros pra mantimentos, latas pra mantimentos, cafeteira, galheteiro, xícara, um bulezinho pra servir super bonitinho, tigelas, xícaras, pratos, fundos, rasos. Pensa que tudo isso pode virar objeto de decoração pra sua cozinha, se ela estiver integrada e se os objetos tiverem amostra. Olha que linda essa coleção de tábuas aqui de madeira. Só elas já são, tipo, uma decoração super importante pra essa cozinha. Queria falar dessa luminária aqui, que é de um estúdio de design brasileiro que se chama Ventura Lab. A gente fez um furinho aqui, ó, pra esconder o fio. Mas ela funciona assim, aqui você liga e desliga a luminária. E essa cúpula aqui, ó, ela é encaixada nessa base. Aqui tem uma luminária de LED. Então você encaixa a cúpula aqui. Agora, olha que legal isso daqui, ó. Existe um mecanismo aqui em cima onde você regula a quantidade de luz que você quer pra cima. Então, mais aconchegante, mais fechado, mais luz, mais aberto. Como a nossa varanda tá exatamente aqui na sequência do nosso guarda-roupa, a gente pensou esse espaço aqui de varanda como um prolongamento da minha área de vestir. Então eu tenho um guarda-roupa aqui de duas portas. E do lado tenho um banco, que poderia funcionar, por exemplo, como uma sapateira. Poderia ter um outro móvel que tem esse mesmo volume aqui, também pra eu guardar roupa. Aqui a gente resolveu usar uma coisa mais decorativa. E na parede eu usei espelho e também usei um cabideiro. Aliás, isso é outra dica legal também pra você escolher os utensílios que você usa pra decorar e mobiliar a sua varanda. Eles precisam ser resistentes à luz. A luz natural, o sol mesmo. Isso destrói fibra natural, isso tira a cor de fotografia, de pôster. Esses dois itens aqui, o cabideiro de ferro e o espelho, são ótimos exemplos de mobiliário que você pode usar na sua varanda e que vão aguentar a incidência de luz solar. E aqui desse lado da varanda, olha que gostoso esse cantinho com paisagismo e com essa poltrona do Zanini de Zanini, uma mega poltrona, design brasileiro, que faz essa extensão da cama, que parece um sofá, né? Dessa área de estar até aqui a varanda. Ou seja, a gente transformou a varanda na extensão da nossa área de estar e também na extensão da nossa área de se vestir. Essa janela redonda aqui foi a solução que a gente criou para conseguir trazer iluminação natural para dentro desse bloco, aonde fica o banheiro. E ao mesmo tempo criar um desenho interessante para arquitetura. A porta do banheiro tem o mesmo revestimento desse bloco para a gente configurar mesmo esse volume monocromático. Usando um puxador aqui especial. O piso de dentro do banheiro é o mesmo piso que eu usei fora. Mas está vendo que o de fora é mais cinza e esse aqui é um pouco mais esverdeado? É para delimitar essas duas áreas. A gente fez também uma meia parede de cerâmica 5x5 nesse tom azul. Ficou bonitinho esse banheiro, né? Eu adorei ele. Essa meia parede é mega funcional, né? Porque ela está revestindo as áreas mais úmidas fora do box. Tanto a área de bacia quanto essa área de cuba. A gente fez uma marcenaria para essa louça aqui com uma porta aqui embaixo. Funciona como um armário. Aqui, ó, usei um espelho com essa prateleira de granito para apoiar as coisas do dia a dia. E no box a gente usou o mesmo revestimento de fora, dentro e também nas paredes. Olha o visual aqui, ó, de quem está tomando banho no apartamento lá fora. Olha que legal! E aí, curtiram esse vídeo? Não tem muita solução legal nesse apartamento que só tem 23 metros quadrados? Então faz a coisa mais importante desse canal. Compartilha esse vídeo com alguém. E se você for um cara muito legal, se inscreve também. Estou brincando. Na verdade, quando você se inscreve, fica mais fácil de você localizar os meus vídeos. E se você ativar as notificações, você está careca de saber. Mais careca que eu. Você recebe um aviso assim que a gente publicar um vídeo novo. Aproveita e deixa o like antes de ir embora, tá bom? Tchau, gente! Um beijo e até o próximo vídeo!